No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre um tópico muito importante, inspirado pelos anjos, que todo mundo precisa ouvir e parar para pensar nesse momento. Vamos falar sobre o Sagrado Feminino, sobre a Ascensão de Gaia e sobre o que anda acontecendo no Brasil. Fica comigo e vamos lá! Olá, Ser de Luz, Namastê! Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo, a mais um episódio do podcast Café com os Anjos, se você estiver me ouvindo agora, que bom te ter aqui comigo. Eu sou a Mari, se você nunca passou por aqui, que bom te ter comigo nesse momento. Seja bem-vindo, eu estou aqui para te ajudar a se conectar com a tua paz interior e a encontrar o verdadeiro significado do que é a felicidade, através da conexão com os anjos e com todos os seres de luz, seres divinos que existem por aí. Então, se esse é um tópico que te interessa, fica aqui comigo. Lembra de se inscrever no meu canal do YouTube e lembra também de me seguir no podcast para você não perder nenhum episódio, nenhum vídeo. Hoje, nós vamos falar então sobre o Sagrado Feminino, A Ascensão de Gaia e o que anda acontecendo no Brasil, no meu país tão lindo, apesar de eu não viver mais no Brasil há muitos anos. Minha família inteira está no Brasil e, claro que aquela bandeirinha verde e amarela está aqui no meu coração, está aqui no meu sangue. E é engraçado porque eu nem ia fazer esse vídeo, nem ia fazer esse episódio sobre isso, mas ontem eu tive uma sessão de mentoria com os anjos, que é um dos trabalhos que eu faço, e as meninas desse grupo, uma das partes da sessão é eu trazer mensagens específicas dos anjos para abertura de consciência mesmo. E os anjos falaram exatamente sobre isso com elas, claro que de uma forma bem aprofundada e tal, mas aqui com vocês eles me pediram para eu vir falar também sobre o mesmo assunto e falar para vocês o que foi falado nessa sessão, pelo menos dar uma pincelada nisso para que vocês compreendam também, porque isso é uma coisa que todo mundo precisa muito prestar atenção e pelo menos parar para pensar nesse momento. Então, o que os anjos querem que eu te diga, Sérgio Luz? É que, primeiramente, você já parou para pensar no que está acontecendo agora no Brasil? De verdade, você já parou para analisar o que está acontecendo? O tamanho da desarmonia energética e também entre o povo, claro, as pessoas são o resultado da desarmonia, a desarmonia energética é gerada pelas pessoas, mas você já parou para pensar nisso? Que quando cai um avião no mundo, em qualquer lugar do mundo, de 300 passageiros, morrem todos, aquilo toca todo mundo, todo mundo fala disso, vão investigar, todo mundo fica abalado, fica chocado. No Brasil, nesse momento, é como se estivessem caindo 10 ou até mais aviões por dia. Isso é uma energia intensa. E que é engraçado como no ser humano é mais confortável fingir que não. Fechar o olho, sabe? E fingir que não é comigo. A culpa não é minha. Mas uma coisa que é muito interessante a gente falar é que é engraçado como o universo funciona, né? O Brasil é considerado o pulmão do mundo, não é? A gente tem a Amazônia, a gente tem toda a parte natural do Brasil, que toda a respiração surge dali, né? O ar, o pulmão, todo o processo de vida vem dali. E se a gente for parar para analisar esse vírus, uma das principais partes, né? A principal parte que ele afeta é o pulmão. E é engraçado, porque foi isso que os anjos me mostravam nessa mensagem. A gente precisa compreender que o planeta Terra é um ser vivo. Gaia é um ser vivo. Quem manda na parada toda aqui é Gaia. Ela é a dona disso aqui. Gaia é que produz a energia para a natureza sobreviver, para a natureza quer existir. Gaia é que produz todos os ciclos das estações do ano. Gaia é que faz o planeta girar. Gaia é que faz as plantas nascerem, crescerem e produzirem. Gaia é que faz o equilíbrio todo. Gaia é que faz toda a conexão com o cosmos, com a lua, noite, dia. Gaia é que faz a gente viver aqui. Só que Gaia está acendendo. O que isso quer dizer? Gaia está... Era isso que os anjos me mostravam. Inclusive, eu estava com a energia de Gaia ontem também. Ela está cansada. Ela chegou no seu limite e, a partir de agora, ela está, entre aspas, se rebelando. Por isso, esse equilíbrio do sagrado feminino que está acontecendo. Porque é engraçado também. O Brasil tem aquela imagem para o mundo. Alguns de vocês devem saber que eu já viajei o mundo inteiro. Mesmo, eu já estive em contato com muitas culturas. Eu já morei num país muçulmano. E é engraçado que o Brasil projeta essa imagem de um povo muito legal, muito massa, muito sossegado. Nossa, o Brasil é paz e amor. Mas, o sagrado feminino no Brasil é muito ferido. É muito desalinhado, muito desregulado. A energia feminina é muito maltratada. É levada com um desrespeito muito grande. Coisas que, é o que eu falei, eu nunca vi na minha vida. Eu nunca passei, eu nunca tive em nenhum outro país nesse mundo em que eu estava andando na rua e homens paravam buzinando, mexendo comigo, falando palavras nojentas para mim. Nunca. E, no Brasil, isso é completamente normal, não é? Quem nunca, quem for mulher, sabe do que eu estou falando. Isso eu estou falando, claro, que não é um exemplo bobo, porque a coisa é muito mais profunda. Mas, é engraçado, porque o Brasil tem muito isso, enrustido na cultura, um sagrado masculino, um patriarcado, muito intenso. e, óbvio, eu também não estou falando que é só no Brasil. Claro que não, como eu falei, eu morei num país muçulmano, também é intenso. Mas, o que é importante entender é isso que os anjos estavam falando ontem. Esse vírus afeta o pulmão, o coração, o chakra do coração é onde está o pulmão. E, a gente precisa ver o planeta Terra como um ser vivo. Onde que está o pulmão? Está ali na região do Brasil. Então, o pulmão está levando com todo o desequilíbrio do corpo todo. Porque, o que acontece? Quando a gente está falando de energia, eu vou falar de uma forma também bem básica, quando a gente está falando, por exemplo, do reiki, o que faz a gente ter uma doença física? São anos e anos, muito tempo, um tempo prolongado de bloqueios, através de ações, de sentimentos, de pensamentos, bloqueios energéticos, que aglomeram-se e chegam a tal ponto que o corpo não aguenta mais, não tem mais energia e ele tem que vir para o físico. Então, a gente pega uma doença. A gente fica doente. E é exatamente isso que os anjos estavam me mostrando. É como se o corpo todo estivesse aguentando tanta coisa por milhões de anos, porque essa energia do sagrado feminino, ela é muito desregulada há milhões de anos. então, esse corpo gigantesco que é o planeta Terra, que é Gaia, aguentou tanto, por tantos anos, de todos os lados, esse desalinhamento, esse desrespeito, que uma hora vai ter que vir à tona. e através desse vírus que ataca o pulmão, é exatamente por ali que vai começar. E o que eu quero dizer com isso? Tem muitas questões que a gente deveria falar sobre isso, eu também não vou me aprofundar tanto para não ficar tão longo, mas eu tirei algumas cartas também nesse processo onde os anjos também falavam sobre esse equilíbrio, porque é isso que está acontecendo. O sagrado feminino está ascendendo. Gaia está num processo de ascensão e isso faz parte, isso faz parte não, isso afeta a tudo e a todos porque a gente está aqui a favor. A gente está vivendo aqui e ela continua doando tudo por nós. E o que acontece? O que a gente está fazendo pela terra? O que a gente está fazendo pelo sagrado feminino? Pelo respeito? Porque não é nem uma questão de não estou aqui para falar que sou feminista, que não sei o que, porque também tem isso. Uma mulher é feminista, um homem até pode ser feminista e aquilo é visto também com olhos, com tanta crítica e julgamento. Meu Deus do céu! O que eu quero que você compreenda com isso tudo é que Gaia está num processo de ascensão. O coração deve ser curado. O pulmão deve ser curado. porque se você parar para analisar o que está acontecendo no Brasil. Isso está completamente desregulado. Essas mortes é uma coisa banal, parece. Para muitos, não é? é engraçado ver, porque as pessoas estão perdendo mais tempo nesse momento querendo criticar. as pessoas estão perdendo mais tempo entrando em briga para tentar mostrar quem é que está certo, quem é que está errado, quem é melhor. Uma luta tão grande do ego, tão grande, é uma necessidade tão grande de apontar o dedo e de culpar e de se rebelar e de ter ódio, porque é isso que está gerando, está sendo gerado. É isso que o pulmão do mundo, é disso que o pulmão do mundo está se alimentando, de ódio, de discussão, de um querendo ser melhor que o outro. porque, deixa eu te dizer, indiferente do que você pensa, indiferente de quem que você gosta aí na política, porque é isso que acontece, né? As pessoas estão brigando, culpando um presidente, não é? Ou um governador, ou sei lá quem. e se matam, né? Ele está certo, ele está errado, esse é melhor, esse é pior. Discussões horríveis, uma falta de respeito. Volto a repetir, eles não estão falando isso agora, eles não falaram ontem. É isso, esse é o remédio que o Brasil está colocando para curar o vírus, para curar o pulmão. está colocando mais vírus lá para dentro. Só que o que é importante entender aqui, ser de luz? O processo de ascensão, de Gaia, ascensão no planeta, ascensão da consciência, ele só acontece a partir do momento que tem a cura do coração. e esse processo exige de nós as características de um coração curado, de um coração saudável, que é um coração que vibra amor, que vibra compaixão, que vibra perdão, um coração que é capaz de ajudar, porque esse é o grande problema e é isso que os anjos falaram e é para isso que eu estou aqui, eles estão aqui dizendo. Em vez de perder a tua energia discutindo, em vez de perder a tua energia entrando em quebra-pau, perdendo a razão, desrespeitando o próximo porque não interessa a opinião do outro. Não interessa. Não interessa o que o outro está fazendo. O que que você está fazendo? Você está colocando mais vírus para dentro desse pulmão ou você está ajudando a limpar isso? Por isso que os anjos falam. Em vez de perder tua energia nisso, encontrando culpados, se preocupando com o que vai ser do país daqui um ano, daqui eu não sei quanto tempo, quando tiver eleição de novo. Gente, o que que está acontecendo agora? Essa é a realidade. E é essa realidade que tem que ser vista. Não é o Brasil daqui um ano. Não se sabe o que vai acontecer nem amanhã. é agora. A vida está acontecendo aqui. É hoje. E por isso que é importante ter a consciência de é o que eu falei. Você está ajudando a cura ou você está ajudando a colocar mais doença? Em vez de perder tua energia nisso, arregaça as tuas mangas e faz acontecer. Não estou falando ir para a rua quebrar tudo, se revoltar e se rebelar e discutir porque uma pessoa não está usando máscara. É o que eu falei. Essa é a escolha do outro. Deixa o outro lá. Faz o que você acha melhor. Mas em vez de criticar é ficar perdendo a tua energia e o teu tempo com uma coisa que não vai mudar. Porque você sozinho não vai curar o vírus. Amanhã não vai acabar o vírus. Você não vai tirar o presidente lá sozinho, você não vai mudar o presidente, você não vai mudar nada. Não é a tua revolta que vai fazer as coisas mudarem. Gaia é muito mais poderosa do que qualquer outra coisa. Muito mais. Ela é que manda, como eu falei. então não pense que mudar o presidente vai resolver tudo. Não vai. Porque isso é o problema e está aqui, está aqui, nesse corpo aqui, no próximo. E nós, no ser humano, não é no presidente. O presidente ou quem for, sei lá o que vocês estão pensando aí, de quem é a culpa, não é uma pessoa que é culpada. como os anjos falaram ontem. Um abusador não nasce abusador. Uma pessoa abusiva não nasce abusiva. Uma pessoa que tem preconceito não nasce preconceituosa. O que que acontece? Ela é formada a ser assim, moldada a ser assim, por quem? Ser humano. Você é um ser humano. isso aqui não é uma questão individual. Isso aqui não é uma questão de quem? Não é uma pessoa só que causou o vírus, não é uma pessoa só que está fazendo com que essas mortes todas aconteçam. Não é. Isso é um problema mundial. É um problema de todos os seres humanos, porque você precisa entender, você precisa entender que somos um. somos um, não tem como fugir. Nós estamos conectados, você é o mesmo que aquele ali da rua que você acha que está fazendo tudo errado. Então, ao invés de perder o teu tempo julgando e criticando, arregaça tuas mangas e faça a diferença. Vai você ajudar. Vai você ajudar, comprar, vai comprar uma máscara para o guardinha do teu prédio que não tem máscara ou que a máscara está toda estragada. Vai ajudar teu vizinho que tem oito filhos e perdeu o emprego. O que você está fazendo? A gente precisa ter essa consciência e é isso que os anjos pedem. Que a gente aprenda a curar e não a machucar mais e não a causar mais doença. Curar o coração. E a gente só consegue curar esse coração. A gente só consegue ajudar através de nós. Através da nossa consciência e da nossa atitude. Parar de ficar esperando a atitude dos outros. Parar de ficar esperando mudança dos outros. Mas realmente a gente fazer acontecer. Ajudar o próximo. É aí que está a cura. É aí que as coisas vão mudar. Quando o ser humano parar de culpar. Mas ele decide fazer. Ele decide ajudar. Porque esse processo todo de ascensão é para a união do ser. E isso mostra uma separação gigantesca do ser. Em que eu sou melhor que você. a minha opinião é que está certa, não a tua. O que eu quero é que está certa, não o que você quer. Toda essa separação é, na verdade, uma indicação de um ego exacerbado e de um sagrado masculino completamente desregulado. porque a energia de se impor é sagrado masculino. A gente não está aqui para se impor, a gente está aqui para nos unirmos. Se você olhar para a natureza, para os animais, olha o aprendizado que eles nos dão. na natureza, não existe isso, de atacar do masculino, do macho atacar a fêmea. Eles não brigam, isso não existe. Existe a união dos animais. O macho e fêmea, eles trabalham juntos, eles vivem juntos. Tudo está harmonizado, tudo está acontecendo exatamente em equilíbrio. É só a gente que tem isso. Por quê? Porque a sociedade moldou essa consciência. Mas nós somos a sociedade. Nós. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o teu vizinho. Nossa! Então, o meu convite para você, ser de luz, é que você tenha consciência de onde é que você está colocando a tua energia e se você está causando mais doença ou se você está trazendo mais cura. Porque Gaia está vindo. Gaia está vindo. E ela vai trazer o equilíbrio do jeito que tiver que ser. Do jeito que tiver que ser. o sagrado feminino vai se equilibrar da forma que tiver que ser. Doa quem doer. E como os anjos falaram ontem, quem está buscando separação pode ter certeza vai ficar separado. Pode ter certeza. Quem está buscando união também pode ter certeza que vai estar unido. ajudando. Então pense nisso. Pense no que você pode fazer. De que forma você pode ajudar no equilíbrio dessa energia. Porque isso tudo está acontecendo por causa desse desequilíbrio horrível dessa energia que está afetando o pulmão. enfim ser de luz eu tenho muito mais para falar sobre isso mas eu não quero me prolongar eu já estou aqui há muito tempo já ficou longo esse episódio mas eu espero que te traga um pouquinho de consciência feminino e masculino devem andar em equilíbrio respeito a natureza queira você ou não vai ser cobrado portanto respeite também o que que você tem feito pela natureza o que que você tem tirado de Gaia e não tem dado de volta pensa nisso tá bom enfim se cuida ser de luz obrigada por você estar aqui comigo lembra de me seguir lá no instagram mariamolina angels comenta aqui embaixo pra mim comenta aqui embaixo pra mim da onde você é e como é que você tá se sentindo nesse momento com relação a isso tudo com essa mensagem inclusive que você ouviu agora comenta aqui pra mim se ela de alguma forma te tocou te ajudou a entender alguma coisa tá bom e compartilha também com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem mas é isso fique bem ser de luz obrigada por você estar aqui te mando um beijo com amor e luz e que os anjos abençoem o nosso lindo país com consciência com consciência pra caminhar junto com Gaia e não contra ela pra caminhar em equilíbrio em união em paz e não não causar mais dor não causar mais doença gratidão 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 shanti 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 e namastê shanti 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 Obrigado.